Eita, coisa linda, Jesus! Eita, seus mateiros, olha o tanto, olha! Meu Deus do céu, é uma reca chega e faz sombra no chão. Olha! Olha! Oh, Senhor! Foi maravilhoso, Pai! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Faz um dia, menino, que eu andei por aqui assim. Aí, para chegar nessa lagoa, a bicha é meio esquisita de se achar, porque é assim no meio do mato. Não tem um caminhãozinho assim certinho que leva ela, não. Olha, rapaz, não é que eu estou vendo a ribanceira para lá? Está por ali! Menino, olha o tanto, olha! Olha o tanto aí, negado, olha! Meu Deus do céu, negado, olha o tanto que está chegando agora, olha! Olha aí, olha! Olha o tanto, negado, que está chegando! Baixou o outro exáculo lá, olha! Negado, olha! Rapaz, olha só acolá, rapaz! Tem umas curicaca acolá também, olha! Tem a viuvinha, tem a irerê! Lá, olha! Oh, lagoa! Oh, benção! Oh, benção! A CIDADE NO BRASIL 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 Alegria